Olá família, sejam bem-vindos aqui ao canal Novo Impacto. Família, hoje eu vou fazer um pequeno resumo sobre o SUS, Sistema Único de Saúde. Sistema esse que está para ser copiado por vários países, desenvolvido. O porquê eu vou fazer esse comentário? Tem um rapaz que eu sempre encontro com ele na hora do almoço, eu não tenho muita intimidade com ele, só cumprimento com bom dia, boa tarde. Na segunda-feira, eu estava almoçando e ele estava na mesa do lado com um colega. E ele falou, e eu escutei, que ele é a favor da privatização. Estávamos falando lá de política e de governo, de sistema de governo, então ele falou que é a favor da privatização. Por quê, pessoal? Nós sabemos que existe um pacote de privatização sendo preparados aqui no Brasil, para vender tudo o que é patrimônio do povo. Porque essas empresas públicas não é de governo, é de Estado, é do povo. Então, os políticos aproveitam que foram eleitos e começam a vender tudo o que não é dele, que pertence ao povo. Então, esse rapaz, ele falou que é a favor da privatização. Mas até aí não é problema algum, cada um tem uma opinião. Ou agora o que me deixa estressado, é quando eu percebo que a pessoa não tem conhecimento e sai falando o que escuta outras pessoas falarem. Isso me incomodou tanto a opinião, ver a opinião daquele, coitado daquele trabalhador, braçal, dizer que é a favor do SUS. Por que me incomodou? Eu fui procurar algumas informações para poder vir fazer esse vídeo com conhecimento de causa, para também não estar falando bobagem aqui. Esse rapaz, ele passou, olha só, não dá para descrever o perfil de uma pessoa dessa. Um cortado no trabalhador, que é a favor da privatização do SUS, do Sistema Único de Saúde. Esse rapaz, ele pegou o vírus da Covid. Graças a Deus, já recebeu alta, ainda está se recuperando, segundo ele. Mas ele passou 22 dias entubado. Em hospital particular? Não. Em hospital público pelo SUS. E eu falei que ia levantar alguns dados aqui, e falei para ele, ele é inscrito aqui do nosso canal, e eu falei para ele que hoje ele ia estar postando um vídeo sobre esse assunto. Isso me deixou tão estressado ver um coitado de um trabalhador abrir a boca para dizer que é a favor da privatização do SUS. Principalmente um que passou 22 dias entubado. Então, meu amigo, olha só porque eu falei para você naquele exato momento que você não sabia o que estava falando. Eu vou te passar alguns dados agora do SUS. Principalmente para você que passou 22 dias entubado. E essas informações que eu vou passar para você é do Ministério da Saúde e do Portão da Transparência. Eu vou passar alguns valores aqui para você e espero que depois desse vídeo você mude de opinião. Porque você é um dos que menos, que mais vai sofrer com a privatização do SUS. Você e todos os trabalhadores brasileiros. Então, vamos lá. Essa UTI que você passou 22 dias entubado nela, internada. Você sabe quanto custa uma UTI dessa por dia? Se fosse em um hospital particular, se não existisse o SUS? A média é de 2 mil a 3 mil reais por dia. Faça a conta. Você passou 22 dias entubado. Quando você recebeu alta, te deram a conta para você pagar? Não, né? Então, não para por aí não. Vou te dar mais outra informação. Eu vou te dar um tapa sem mão agora, que você que apoia a privatização do SUS. Vamos lá. Para instalar uma UTI. É 180 mil reais para instalar uma UTI. Essa UTI que você ficou 22 dias enterrado nela, o SUS gastou 180 mil para montar ela, deixar estaladinha para receber você, para salvar você da morte. Tem mais? Você sabe esses exames de PCR para ver se a pessoa está contaminada com o vírus ou não? Nós vamos ao posto de saúde, qualquer hospital público, fazemos esse exame. Pronto, vamos embora. Ninguém dá boleto para a gente pagar. Sabe quanto é a média de um exame desse de PCR em hospitais particulares por aí? 70 reais. Não fica por aí não. Vamos supor que você não quisesse ficar internado no hospital público. Não, eu prefiro ficar na minha casa, internado no meu quarto. Sabe quanto é que você ia gastar? Para você ter... Um kit tubação com um cilindro pequeno, um cilindro de ar, que só dura 24 horas. Tá? Só dura 24 horas. Você ia ter um custo de 80 mil reais. Com um cilindro de ar pequeno, portátil, que só dura 24 horas. Agora me fala. Você ainda continua com essa ideia louca de jirico? Você que não ganha nem 3 mil reais, eu acho que você ganha. Porque vamos supor que você ganhasse 5 mil reais. Nem com um salário de 5 mil reais você ia poder bancar um hospital particular para ficar 22 dias internado com a Covid-19. No entanto, o SUS te tratou bem, lhe recuperou, lhe deu alto e não está te cobrando nada. Aí você vem abrir a boca para dizer que é a favor da privatização do SUS? Não faça isso. São pessoas como você que pensam, que não pensam não. São pessoas como você que copiam opiniões alegres, que pensam e você não pensam. Eu não acredito que nenhum trabalhador desse país que apoia a privatização do SUS, eu não acredito que pense não. Porque a pessoa que pensa não vai fazer um papel ridículo desse. Apoiar um trabalhador, apoiar a privatização do SUS. Tem gente que é rico financeiramente e usa o SUS. Você é pobre financeiramente, você é pobre. Não tem condições de ir para um particular. E apoia a privatização do SUS. Eu vou te dar só mais um exemplo aqui. Você falou para mim que tem 3 filhos. Parabéns, eu lhe deu os parabéns no momento. Me mostrou as fotos dos seus 3 filhos, por sinal. 3 crianças lindas. Eu tenho certeza que sua esposa foi dar à luz a essas 3 crianças em hospital público, pelo SUS. Ela foi lá, foi atendida, deu à luz aos seus filhos. Parabéns. Dia seguinte, ou dois dias depois, recebeu alta, com certeza. E a conta não chegou para você pagar. Por quê? Foi pelo SUS. Se não fosse o SUS, talvez você não tivesse 3 filhos, só tivesse 1. Ou talvez nenhum. Sabe por quê? Sabe quanto o valor de um parto em qualquer hospital particular? A média é de 5.800 reais. Agora me fala, onde você iria arrumar grana para pagar o parto, os 3 partos dos seus filhos? Onde você iria conseguir? Volto a repetir, vamos supor que você gaste 5 mil reais por mês. A pessoa que ganha um salário de 5 mil reais aqui no Brasil, não tem condições de ficar em um tratamento em hospital particular. Não tem. O SUS salvou a sua vida sem te cobrar nada. E você vem agora falando, nem recuperado os 100% ainda está, ainda vem falando que é a favor da privatização do SUS. Eu espero que, através desse vídeo aqui, você pense e descubra que você está equivocado. Tem pessoas que eu conheço, de poder aquisitivo altíssimo, e uso o SUS. E é contra a privatização do SUS. E você que não tem poder aquisitivo nenhum, você é a favor da privatização. Quem que está errado aqui? É a pessoa rica financeiramente que é contra a privatização do SUS? Ou é um pobre financeiramente igual você, que é a favor da privatização? Então pense. Eu te dei dois exemplos. O exemplo é esse que está agora passando, que é da pandemia. O custo que é para manter Uma pessoa como você foi Em UTI, entubado, durante 22 dias. Te dei outro exemplo Dos seus filhos Que você jamais Iria conseguir pagar A não ser que sua esposa desse a luz Em casa, na calçada, na rua, numa praça, em qualquer lugar. Porque é hospital público, você não ia ter condição de pagar. E você vem me falar que é a favor da privatização do SUS. Eu espero sinceramente que a partir do momento que você está vendo esse vídeo Que eu estou te dando essa explicação Que no momento não deu Não tinha clima para eu te dar essa explicação Até porque eu confesso a você que eu não tinha conhecimento dos valores Estou fazendo esse vídeo porque estudei o caso E cheguei à conclusão e tive as informações que eu precisava Que é os custos Para quem foi contaminado com a Covid Te dei dois exemplos, vou te dar o terceiro Qual é a explicação que você me daria Para que nos Estados Unidos O país mais poderoso que temos Qual é a explicação que você me daria Se eu te perguntasse Por que nos Estados Unidos morreu mais gente do que aqui no Brasil Sabe por que, seu idiota? Porque nos Estados Unidos não tem SUS Não tem sistema único de saúde Lá você paga Lá é tudo pago Aí está a explicação Porque mesmo a gente vivendo no Brasil Nessa situação que se encontra Com quase 25 milhões de pessoas Vivendo Abaixo da linha da pobreza Passando extrema necessidade Passando fome E essas pessoas desse Estado Lamentável Que foram contaminados Muitos conseguiam se recuperar Porque teve a ajuda do SUS Teve assistência do SUS Se fosse nenhum país que não tem sistema único de saúde Teriam morrer todos É muito É muito Quase 750 mil vítimas fatais com essa Covid aqui no Brasil Mas não é culpa do SUS Mas não é culpa do SUS Quase 23 mil vítimas fatais com o SUS Quase 23 milhões de contaminados Entre esses milhões Quem tem poder aquisitivos Quem tem poder aquisitivo foi para o hospital particular Pagou caro e se recuperou Mas sua grande maioria que se recuperou Foi pelo SUS Inclusive você É um exemplo disso que eu estou falando Que eu saiba Você não ficou 22 dias internado No Albert Einstein No Sírio-Libanês No Real Hospital Português Não Você ficou em hospital público E pode viver tranquilo agora Que com certeza a conta Desse internamento que você passou Não vai chegar para você Então pelo amor de Deus É inadmissível Um trabalhador Ou uma trabalhadora Que ganha um salário que ganha no Brasil Para pagar aluguel Às vezes não é aluguel Mas tem muitas contas para pagar É tudo aumentando os valores Dos gêneros de primeira necessidade Qual é o trabalhador Nessa porcaria desse país Que ia ter condições de pagar Uma internação De pagar Um parto Normal, hein? Parto normal Porque o valor que eu falei É parto normal O cesareano é bem mais caro O que eu pesquisei Foi o valor do parto normal Não foi cesário não Ainda abre a boca A capacidade que é a favor Da privatização do SUS Sinceramente, cara Se for privatizado o SUS Como o governo atual pretende Vai todo mundo morrer na vala Quem não tiver condições de pagar Vai morrer nas valas Esses casinhos curriqueiros Ah, tá com uma dor de cabeça Tá com uma dor aqui Tá com uma dor ali Quase no posto de saúde O médico Dá a consulta Examina Pronto Passa uma medicação Que é de graça também A medicação pelo SUS Vai pra casa Vai fazer uma consulta dessa Em algum hospital particular Pra ver se você terá condições De pagar uma consulta Rapidinha dessa aí Além de cobrar caro Ainda te dá receita E você vai ter que cobrar Comprar sua medicação Em farmácias Porque se acabar o SUS Se for privatizado Não vai existir mais farmácias Imposto de saúde Pra distribuir medicação Inclusive medicação contínua Então, pelo amor de Deus Vamos pensar Não vamos fazer papel de ridículo É inadmissível Um trabalhador Achar que tá certo Privatizar SUS Talvez se não fosse o SUS Você nem tivesse nascido Porque com certeza Você nasceu Sua mãe lhe deu a luz a você Pelo SUS E naquela época Era bem mais difícil a situação Então, talvez você nem tivesse nascido Se não fosse o SUS Então, esse é meu desabafo Esses números Esses números que eu passei pra vocês Justifica O porquê eu sou contra a privatização Que tá tramitando em Brasília Do SUS Eu sou contra Como sou contra Qualquer Privatização Todo governo que quer privatizar Fala que vai ser benefício pro povo Quantas empresas públicas já não foram privatizadas E melhorou o que a nossa vida A vida do povo continua A vida do povo continua Cada vez pior Então, fica aqui o meu desabafo Meu amigo Desculpa se eu lhe chateei Com as minhas verdades E são verdade mesmo Porque você Vou repetir Pode entrar no Ministério da Saúde No portal da transparência Que você vai ver que os valores Que eu citei aqui São verídicos Tá lá Não sou eu não É o próprio Ministério da Saúde Que divulga Então, não abra a boca Pra falar que é a favor da privatização É um absurdo É um absurdo Volto a repetir Se o seu salário fosse de 5 mil reais Você ainda não conseguiria pagar Essa internação Eu vou repetir aqui Só pra você fazer as contas E ver quanto você iria estar devendo De 2 mil a 3 mil reais por dia Você passou 22 dias internado Isso que eu falo É ser o custo do oxigênio Isso que eu falo É ser o custo de 180 mil Pra montar a UTI Que você ficou lá 22 dias Foi 180 mil pra montar aquela UTI Você já estaria morto hoje Você e muitos brasileiros Então, para de ser bobo Procure se informar melhor Antes de sair dando opinião Não faça esse tipo de papel Esse é o tipo de opinião Você não é uma pessoa que tem posse Como a maioria Como 90% dos brasileiros Trabalhador não tem posse Não tem condição financeira Então não abra a boca Pra dizer que é a favor Da privatização do SUS Tá bom? Isso aqui foi meu desabafo Aproveitando Eu tô te respondendo Porque como eu falei Naquele momento Não tinha clima Pra eu lhe explicar O porquê eu sou contra E espero que esse vídeo Também escrareça Algumas pessoas Que vão ver esse vídeo Que eventualmente Seja a favor Da privatização do SUS Espero que pensem Analise a situação Olhe ao seu redor Veja se você vai ter condições De bancar isso Qualquer momento Você ou algum parente seu Se você chegar à conclusão Que realmente não tem condições Então não apoie A privatização do SUS É isso que eu tenho Pra falar pra você Obrigado E até amanhã Se Deus permitir Fui